Buscarei os caminhos da fraternidade, amarei ao próximo mundo, amei a Ti. E qual a sensação de cantar para mais de 200 jovens neste congresso? É muito bacana, a juventude é muito importante para a gente, né? Eu sempre trabalhei com a juventude, então eu acho que esse convite para mim foi uma satisfação. Adorei e estou adorando estar aqui com esses jovens. Denis, é a primeira vez que você participou do Congresso Espírita aqui no DF? E como está sendo a experiência? Está gostando? Olá a todos! É a primeira vez que eu venho, não tinha tido essa oportunidade ainda e estou achando bem legal. A programação está já rolando desde sexta noite, estive aí para a abertura, gostei muito de ver o grande coro do Distrito Federal, que eu não conheci, achei muito bonito e hoje estamos aí na programação com os jovens. E qual a expectativa para a programação à tarde e amanhã? A expectativa é a melhor possível, à tarde nós vamos ter mais entrevistas com a juventude, né? Daqui a pouquinho também vou estar no palco com o Márcia lá, fazendo para a restante da turma, né? E esse programa, esse projeto da juventude, da federação, foi muito legal, muito bacana. Bacana, a FEDEF conseguiu captar realmente o que o jovem queria e nós estamos trabalhando nisso. Música 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 Legenda Adriana Zanotto